Estamos por toda parte. Somos todos AILUS. Integramos um sistema com 13 cooperativas de crédito em mais de 70 cidades nos 3 estados do sul do Brasil. Pensamos grande. Fazemos juntos. Por você e toda a sua comunidade. Qualquer que seja o tamanho do seu sonho, aqui ele ganha vida. Somos a escolha dos fazedores.